Estamos aqui em Infânia, dando continuidade às visitas dos empreendedores do Banco do Povo. Vimos agora na Ótica Lima para falar com a Ilma, que é a proprietária. Gostaria que você falasse um pouco da importância do Banco do Povo no seu estabelecimento. Então, foi muito importante para mim, porque eu não tinha condições de estar não tanto na Ótica aqui em Infânia. Eu vendia de casa em casa, sempre avisava as pessoas, olha, se você precisar, eu vou na sua casa, mostra minhas relações e faça o meu serviço. Aí senta-se alguém e fala assim, monta alguma coisa aqui, monta a Ótica, a gente não tem condições. Está muito difícil para mim, não tem as condições. Aí em dia eu conversar com a Marca, ela falou, por que você não pega o dinheiro no Banco do Povo? Falei, tá, mas como que eu faço? E ela me explicou, eu achei assim, nossa, mas tão fácil assim, né? Quando o povo é, sem brocação. Será que isso vai dar certo? Vamos fazer o teste bem, vamos. E graças a Deus, né, que deu certo, hoje eu estou com a minha loja. Foi bem, muito bem, e pretendo ampliar. Assim que eu terminar de pagar, eu quero ficar novamente pegando o seu ambiente para ampliar a minha loja. Seja bem-vindo ao Banco do Povo. Muito bem. Faça como exemplo da Ilma e venha você também fazer parte desse time de empreendedores do Banco do Povo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.